Fala galera começando mais um vídeo para vocês aqui no canal quem tá falando é o Eliseu Camargo e hoje a gente tá aqui na rua Marília aqui no Caraguava no barrio Caraguava tô chegando aqui na rodovia e dessa vez a gente vai lá para praia só que pela rodovia aqui eu vou mostrando para vocês como é que faz para chegar lá que é o trevo do Caraguava você passando a entrada de peruíbe o próximo trevo é o trevo do Caraguava que é esse aqui ó tá lá e continua sendo Caraguava só que já chama do outro lado da pista né que a rodovia a gente vai pela praia porém vamos por aqui pela rodovia galera quero agradecer a cada um que tem se inscrevido no canal aí tem ativado o sininho para receber a notificação deixado o like comentado no vídeo obrigado aí por todo mundo aí e rumo à meta de mil inscritos no canal galera então vou dar uma pedaladinha até chegar lá na praia vamos embora vamos embora ó bastante mato aí ó bastante morro faz tempo que eu não ando nessa rua aqui hein mas vamos embora só de carro mesmo ó galera daqui dá para ver a igreja católica lá embaixo lá maior igreja católica de peruíbe no caso é aqui no Caraguava que fica no bairro Caraguava mesmo tem a do centro lá na praça matriz né só que essa aqui do Caraguava é maior que a do centro ainda aqui tem uma creche ó aqui tem uma creche ó então pessoal tava querendo pegar um dia aí e fazer uma live com vocês indo para algum lugar aqui de peruíbe só que aí eu tava vendo lá no youtube eu só consigo fazer essa live quando tiver mil inscritos no canal e ainda assim eles vão mandar para mim uma autorização para eu conseguir fazer live pelo celular por enquanto eu só consigo fazer live pelo computador aí pelas redes móveis ainda não é só que eu vou fazer aqui no canal e ainda assim eles vão mandar para mim uma autorização para eu conseguir fazer live pelo celular ali tem um campinho mas assim que nós bater essa meta aí que pretendo bater até dia 1º de agosto assim que a gente bater essa meta vou me programar para fazer uma live para vocês o que vocês acham da ideia deixa aí nos comentários aí aqui antigamente não tinha casa nenhuma agora estão construindo aqui não tinha nada de casa só mato de uns 3 4 anos para trás só tá construindo bastante aqui carretona passando aí ó logo ali na frente tem um rio é o rio preto também já vim pescar aqui já quando era molequecha vinha direto na verdade acho que um ano atrás eu vim aqui só que eu não consegui pegar nada mas há uns 15 anos atrás eu vim aqui pegar bastante se não me engano era bagre eu acho o nome do peixe vou mostrar para vocês o riozinho que tem ali tem uma ponte para se pôr uma ponte aqui na ponte do rio preto olha o rio aí ó quando eu vinha pescar nós vinha pelo outro lado lá pescava lá daquele lado de lá que tem uma entradinha ali tem uma trilha e vai lá tem bastante lugar vai até lá embaixo esse rio aí então bastante gente vem pescar aí também já andamos bastante já mas ainda tem um pedaço pra percorrer ainda esse pedaço aqui gente acontece muito acidente acho que pelo menos um por mês tem nessa 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 rodovia aqui como não tem radar não tem aquelas divisórias de pista aqueles concretos no meio da pista que divide as pistas então acontece muito acidente o pessoal passa correndo demais aqui acho que uma vez por mês pelo menos deve ter acidente aqui então pessoal entrando aqui nessa nessa rua esquerda aqui e não reto lá para baixo tem um lixão descartado todo o lixo da cidade descendo nessa ruazinha aqui ó pertinho não é muito longe não pra ver só o Zorubu o Zorubu voando lá onde o Zorubu tá voando lá é o lixão não sei se vai dar pra ver no vídeo então galera olhei aqui eu gastei mais ou menos 12 minutos de lá da onde eu comecei a gravar lá do Trevo perto do Trevo até chegar aqui nessa rua aqui que eu vou descer agora que é a rua da Etec então desço aqui faço essa curva aqui ó e ali tá a rua da Etec a gente vai subir pra ir lá pra praia ah deixa eu explicar pra vocês aqui rapidinho aí no caso quem vem de lá da São Paulo por exemplo chegou na cidade de Peruíbe continua reto até chegar esse depósito aqui que vocês viram aqui no vídeo aqui um depósito um prédio aqui branco e laranja aí quem vem de lá entra à esquerda pra sair nessa rua no caso aqui então vamos pegar ela reto essa rua se não me engano é asfaltada a partir da frente ela é asfaltada aí nós vamos subir até chegar lá na Nação de Bona aí depois nós atravessamos, continua reto chegando na Padrã Anchieta e depois chegando na praia aqui é um condomínio ó parece que é recente estão construindo acho que lá na frente também depois da Etec se eu não me engano tem outro condomínio também aqui é bem tranquilo demais até pessoal construindo aí ó levantando as casas deixa eu ver o nome desse condomínio que também nem eu sei galera vamos ali ver o nome esse condomínio aqui pelo jeito é novo aqui faz muito tempo não tem salão gourmet pra eventos salão de festas ah não tem o nome não aqui na entrada pra você que a entrada tem o nome bonito espaço fim só tem academia piscina adulto infantil a residencial bosque 3 maria é o nome desse condomínio aí vamos continuar nosso tour aí então bora lá pra praia solzinho hoje choveu bastante aqui galera chove e para na verdade já choveu e parou acho que umas 3 ou 4 vezes hoje uma plaquinha ali que tá escrito aqui precisa-se de ajudante de pedreiro que a gente vai procurando um trampo aí ó tem uma placa ali que tá precisando de ajudante de pedreiro vou até voltar lá pra vocês verem o número o número de telefone vai que alguém queira aí a vaga a plaquinha aqui ó 13 996 79 11 ixi não sei se é 1173 ou 1175 galera não tá dando pra ver que tá apagado o número não sei se é 73 ou 75 mas de qualquer forma se alguém estiver interessado vem aí nesse endereço acho que tão precisando que tá construindo várias casas lá pra trás aqui também tem outra construção ó então deve tá precisando de ajudante mesmo parece que tem pouca casa que você vê aqui ó você não vê nenhuma casa ainda levantada então vai ter muito o que fazer ainda aí e é grandão vai até lá embaixo ó aí até que fica ali na frente a escola técnica o que eu acho estranho é esses blocos tá vendo o jeito que eles são assentados um em cima do outro assim não tem aquele cruzamento igual você vê nos outros lugares aqui não é um em cima do outro exatamente um em cima do outro na mesma reta geralmente pessoal faz entrelaçado eles pra poder sei lá não cair não sei e aqui tá um em cima do outro do jeito funcionou até agora não caiu não então galera da gente saiu até aqui faz exatamente 20 minutos que nós gastou pra chegar onde nós começou a gravar até chegar à escola ETEC aqui é essa predona vermelha aqui ó a placa ali ETEC de Peruíbe antigamente as aulas da ETEC era lá no centro de convenções de Peruíbe aqui lá na cidade aí construíram aqui aqui e agora as aulas são aqui nesse prédio aqui porém como estamos pandemia né não tá tendo aula logo ali na frente fica a Avenida Luciano de Bona loja de carro aí ó carros usados aqui é outro Residencial Três Marias as as lajotas aqui tá bem soltas ó muito buraco tá até ruim de filmar essa cor laranja aí do muro chamou bastante atenção ó laranjão de fora a fora a entrada a entrada também desse aqui é bonito ó chique no último logo aqui à frente chegamos na Avenida Luciano de Bona essa aqui é a Luciano de Bona agora galera eu vou pegar aqui reto aqui ó passar aqui a linha do trem tem aquela rua ali ó e vou-se embora até sair lá na na Anchieta e depois até sair na praia uma das coisas que o prefeito fez aqui na cidade foi por aquelas câmeras ali de monitoramento ó isso é muito bom tem em alguns pontos seria bom se tivesse mais lugares bastante grade móveis usado aqui ó acho que esse é ferro velho aqui sinceramente por essa rua aqui exatamente por essa rua eu nunca passei não eu sempre passava direto ali nunca tinha entrado nessa rua não não sei se é terreno ou se é praça não sei se é terreno ou se é praça mas que a gente saímos lá partimos daquele ponto lá ah galera eu vou tem um vídeo aí que eu falei pra vocês dessa preço de fábrica aqui ó eu vou ver se tá dando pra entrar ali pra comprar sorvete se der pra entrar e comprar eu vou filmar e mostrar o preço pra vocês dos sorvetes são bem contas e aí deixa eu atravessar aqui eu acho galera que a gente tem que escolher aqui aí acho que ela vai lá dentro pegar o sorvete vou acho que tem um cardápio ali eu vou mostrar pra vocês os preços dos sorvetes acho que não pode entrar lá mas os preços são bem contas galera show de bola então ó pessoal peguei aqui o cardápio olha os preços dos sorvetes aí ó vários sorvetes vários aí o pote 2 litros ó R$14,50 preços show de bola então já sabe onde forem comprar sorvete vem aqui ó Esquimó sorvetes aí só estão atendendo o Darvitool no momento que não pode entrar lá fica a dica aí ó até mais aqui atrás ó e ela foi buscar um sorvetinho pra mim lá e já vou descer pra praia pra filmar pra vocês lá embaixo peguei um sorvetinho ali galera de brigadeiro ó esse aqui eu paguei R$3,00 baratinho vamos ali na praia agora e bora tomando um sorvetinho ó chocolate por dentro na verdade em sorvete de chocolate e por fora com recheio de chocolate também assim que eles abrirem e voltarem a funcionar ali aí eu entro lá e filmo pra vocês lá dentro estamos chegando aqui na praia estamos chegando aqui na praia e aí e aí a a Esse guiosca aqui, galera, também eu gosto bastante dele. Inclusive, um dia eu vim aqui bater umas fotos com a Júlia, bem arrumadinho, ó. É bonito ou não é, galera? Eu gostei bastante desse pedaço aqui, ó. Tila de bola. Show de bola. Bom, galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal. Eu vou ficar aqui nessa paisagem, vou pegar um sorvetinho, vou ver nessa vista aí, ó.